Já pensou em morar com tranquilidade e segurança em um bairro tradicional com clima de vila? Bem-vindo ao Vila Fio, sua nova forma de viver no Alto da Lafa! Localizada em um ponto estratégico da cidade, próximo a tudo o que você precisa. Vem comigo conferir! Com o supermercado próximo de casa, eu posso fazer compras de forma fácil e prática. Meu dia só começa depois de um belo café e eu não abro mão de passar na padaria antes do trabalho. O bairro está localizado próximo a importantes vias, como a Serro Corá, Marginal Pinheiros e a Rua Heitor Penteado, que liga Vila Madalena, Pinheiros, Avenida Paulista, Centro e outros bairros da Zona Oeste e da Zona Sul da capital. O Parque Vila Lobos fica a poucos minutos do empreendimento, conta com uma extensa área para esportes, grandes áreas verdes e lazer para toda a família. E para quem não abre mão dos exercícios físicos, a Academia Biorritmo fica a 800 metros do projeto. E para os pais de PET, assim como eu, a região tem várias opções e espaços. Morar ao lado de colégios e universidades conceituadas traz comodidade e segurança para o dia a dia. A variedade de lojas, opções de teatro e cinema fazem do Shopping Vila Lobos uma opção completa e agradável para os finais de semana. Há também uma diversidade de bares e restaurantes renomados pela região, que atende a todos os paladares. Um bairro completo agora recebe um projeto grandioso, em harmonia com uma arquitetura singular e um design moderno. Um novo formato de morar no melhor do Alto da Lapa. Com mais de 6 mil metros de terreno, um projeto único. Desenvolvido pelo Escritório de Arquitetura da Gaás e Paisagismo de Benedito Abude. São duas torres independentes e dois estilos diferentes. Vila House, o conceito de casa com lazer e segurança de um condomínio, em opções de 2 e 3 dormitórios com suíte e garagem privativa. E o Villa Town, apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte personalizados e que combinam com o seu estilo de vida. Vamos conhecer agora o decorado de 97 metros quadrados do Villa Pio, assinado pelo arquiteto Carlos Rossi. Um projeto lindo, super sofisticado e rico em detalhes. O living e a varanda foram integrados e receberam acabamentos em tons neutros, além da madeira que aquece e traz aconchego para o ambiente. O espelho bronze amplia e traz elegância ao espaço. Já na cozinha, a marcenaria em cor traz identidade ao apartamento. No quarto, o conceito jovem e contemporâneo se deu nos acabamentos e texturas, sendo utilizado o cimento queimado e o trabalho com luzes indiretas. A suíte master conta com terraço e closet também integrados, pensado para trazer um espaço aconchegante e acolhedor. Aqui, a madeira e os tons neutros foram os principais elementos utilizados para a elegância do ambiente. Um apartamento nobre e rico em detalhes, com plantas inteligentes de 82 a 123 metros quadrados, planejadas para quem busca por sofisticação e exclusividade. Isso tudo no ponto mais nobre do Alto da Lapa, pertinho do Parque Vila Lobos. Vem conferir! Vem conferir!